Bem-vindos a mais um vídeo, mais um jogo gratuito na Steam, corre lá, digita lá e procurar, Pancapoo, jogo de plataforma 2D, bem legal, já baixei, já joguei aí cerca de 30 minutinhos, vou deixar aqui a gameplay para vocês avaliarem se vale ou não a pena, já achei mais legal do que aquele último jogo que era de Tactics meio RPG, tô mais nessa vibe assim de plataforma, acho mais interessante, mais direto e reto, beleza, não esqueçam, vão lá antes que a promoção acabe, eles tirem aí o gratuito e o jogo volte a ser pago, beleza, não esqueçam de like, inscrevam-se no canal e fica aí com a gameplay do jogo, e até o próximo vídeo. Tchau! Esta história passa em um mundo de sonhos, conhecido como Omnir. Todos os reinos dos reinos morreram em harmonia, filling o mundo com... Alas, um dia de futebol, uma horda de criaturas cruzou pelo Vale, que separaram este mundo. Esses Hianagi invadiram a Omnir, expulsando sua corrupção fria. O mundo dos sonhos foi afastado, e com isso, a esperança que tudo tinha conhecido era o medo de desistirar. Acontece, Iketomi, o Hymn dos sonhos, decidiu que ainda havia tempo para ele ter. Usando seus poderes imensos, ele concentrou toda a matéria que estava em Omnir. e criou um guardião capaz de derrotar durante o Hianagi invasions. O nome dele foi Pankapu. 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 O nome dele foi Pankapu.